Hoje é quarta-feira, 26 de junho de 2019, você confere a partir de agora o nosso Giro do Dia. O Ministério da Cidadania informou ter recuperado 377,4 mil reais de 299 beneficiários do Bolsa Família que estavam recebendo o dinheiro indevidamente. Segundo a pasta, todas as irregularidades foram observadas em benefícios pagos a moradores da região nordeste. O montante recuperado voltará para os cofres públicos da União. A cobrança de ressarcimento de valores do Bolsa Família foi possível graças ao cruzamento de dados que vem sendo realizado pelo TCU desde 2018. No Piauí, 11 pessoas foram notificadas. Elas tiveram que devolver no total mais de 10 mil reais. A Prefeitura de Teresina inicia hoje o cadastro de moradores da Vila Madre Teresa II, zona leste da cidade para que seja efetuada a regularização fundiária dos lotes. O núcleo urbano existe há 17 anos em uma área pertencente à União. O levantamento topográfico realizado pela Sendu identificou que na área há uma estimativa de que existam 1.080 lotes família a serem regularizados com a devida titulação às famílias ocupantes. Para que esse processo de regularização ocorresse, houve uma série de entendimentos entre Prefeitura de Teresina, Justiça Federal, lideranças locais, entre outros órgãos. A partir das 20 horas de hoje, cerca de 80% dos bairros de Teresina, exceto os da Zona Norte, terão fornecimento de água interrompido para manutenção da estação de tratamento da região sul. O retorno gradativo deverá ser estabelecido a partir das 12 horas da quinta-feira. Mais de 600 mil pessoas serão afetadas na capital.